O passado, a qual isso serve? Quando é que a gente utiliza o tempo do passado? Então, a gente vai utilizar o tempo do passado, a gente vai servir do tempo do passado para contar o passado, as ações, as situações, mas também os souvenirs, os eventos, ou aportar um discurso. Então, quando a gente está falando aqui dos três passados, a tendência é pegar e se agarrar em uma explicação, que é uma explicação mais gramatical das regras e tal, e talvez isso não seja a coisa que vai mais te ajudar no mundo, porque, às vezes, assusta mais do que ajuda, as nomenclaturas, etc. Mas é só a gente pensar, em que situações eu preciso contar coisas no passado? Quando eu falo de coisas que já aconteceram, quando eu falo de minhas habitudes, de hábitos, souvenirs, lembranças, etc. Então, quand est-ce que je l'utilise? A gente vai trabalhar aqui os três principais tempos do passado, sendo que o primeiro deles, c'est l'imparfait. L'imparfait, o pretérito imperfeito, para quem gosta de gramática, pretérito imperfeito é aquele tempo que não acaba, ele é imperfeito, ele não tem uma delimitação muito certa, sabe, certinha. Quand est-ce que je l'utilise? Quand je raconte une action du passé, qui a une drée dans le temps? Comme si je décrivais le passé de manière stable. Então, a gente gosta de falar, a gente, professores, todos os professores, a gente gosta de falar, é que o amparfait, ele é como se fosse a fotografia do passado. Tipo, aquilo que se mantém ao longo do tempo no passado. C'est-ce que l'imparfait? E olha, repete várias vezes aí comigo, amparfait, 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 amparfait. E por que que eu tô pedindo pra você repetir tantas vezes amparfait, amparfait, dessa forma? Eu tô pedindo pra você repetir, porque a gente vai usar a pronúncia disso pra lembrar como é que a gente monta esse tal desse amparfait. E como eu disse, é o equivalente do pretérito imperfeito. E o pretérito imperfeito, assim como amparfait, são tempos do passado que servem pra eu contar ações e coisas no passado que duram ao longo do tempo. Por isso que a gente chama de imperfeito. Perfeito é alguma coisa que é muito pontual. E imperfeito é algo que é meio borroso, a gente não sabe quando começa, quando termina. E por isso é um tempo verbal que é muito usado pra falar de hábitos do passado, de lembranças do passado. E eu gosto de falar que é um tempo que a gente usa pra contar como se fosse a fotografia do passado. Vamos entender por que a gente usa falando de fotografia do passado. Antes de mais nada, lembre que eu trouxe aí pra você repetir comigo o imparfait, imparfait. Isso é um filme exagerado aqui. E isso por quê? Porque a regra é simples. Por forma é imparfait, eu prendi a base do verbo conjuguer à a primeira pessoa do pluriel ao presente. Então, por nós, eu ajudo a determinação a i, s, i, s, i, t, i, o, n, s, i, o, z, i, o, n, t. Eu repito, a i, s, i, s, i, o, n, s, i, o, z, i, o, n, t. Mas a prononciation, você sabe o que? A prononciation é é, 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 i, o, i, o, n, i, o, n, t. Ou seja, olha que maluquice. A gente tem aqui l'imparfait, que eu sempre estou brincando de falar aqui com essa voz mais é assim no final, só pra você ouvir que esse é o som mais característico deste tempo, do imparfait. porque a gente vai ter as terminaisons finaisinhos dos verbos a, i, s, a, i, s, a, i, t que se pronunciam é, é, é como imparfait. É, é, é como imparfait. E a última pessoa que se escreve cheia de letras a, i, e, n, t, a, i, e, n, t eu também vou falar e pronunciar é. Então, eu vou falar. Vamos pegar um exemplo. Manda aí um verbo. Lembrando que, então, o que eu fiz? Eu pego o verbo imagina que eu estou falando ele no presente até nu. Quando eu chego no nu, eu tiro a terminação do nu e completo com essas terminações que estão aceitas aqui. Fazer. Fazer é o verbo ferra. Je faisais, tu faisais, il faisais, nous faisions, vous faisiez, il faisais. Então, fazer equivale ao verbo ferra, tá? E o verbo ferre eu vou conjugar no presente primeiro. Je fais, tu fais, il fais. Nous faisons. Fezons. Mas olha que louco. Eu escrevo assim, ó. Nous faisons. Você escreve assim, mas aí eu vou tirar esse ONS. E eu vou completar com as terminações a, i, s, a, i, t, i, o, n, s, i, o, z, i, o, n, t. Então, fica je faisais, je faisais, il faisais, nous faisions, vous faisiez, il faisais. Você percebe que os dois únicos que têm sons diferentes são nous et vous. Alguém mandou um outro aqui. Revez. Je revais, tu revais, il revais. Nous revions, vous reviez, il revais. Como que eu sei? Porque no presente é je rev, tu rev, il rev. Nous revions, vous reviez, il revais. Então, eu vou até nous. Je rev, tu rev, il rev. Nous revions. Tiro o ONS. Nous rev. E aí, completo com a terminação. A, i, s, a, i, t, e o, n, s, e o, z, i, n, t. A Flávia está falando o verbo vouluar. Je veux, tu rev, il rev. Nous, nous. Então, eu pego a base de voulu. Tiro O, n, s. E coloco as terminações. Je voulais, tu voulais, il voulait. Nous, vous, vous, les, il voulait. E aí, estamos. Ou seja, cara, olha que maravilha. Na hora que você sabe esse verbo aqui, esse tempo verbal, que você entende a lógica, que esse som, é, 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 vai se repetir. Que a gente tem só uma diferença no nu e no vu, que eu vou usar um izinho lá no meio do caminho. No meio do caminho, tinha um i. Tinha um i no meio do caminho. Na hora que você entende essa lógica, fica muito mais simples você fazer qualquer verbo no imperfeito. Ou, à l'âme parfaite, pretérito, imperfeito. E olha como é massa, não tem exceção. Todos vão terminar dessas formas. E eu coloquei aqui uma estrelinha só para você ver o exemplo. Quando eu era pequeno, a irregularidade disso aqui vai estar na base do verbo. Por exemplo, je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont. Esse é o segundo verbo que aparece aqui, ó. Je vais, souvent, chez mon grand-père. No presente, ele tem duas bases. Je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont, ils vont, ils vont. Então, eu pego a base do nu, em geral, vai ser isso. Tá bom? É bem mais tranquilos. Tchau. 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 Tchau.